Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando hoje, sexta-feira. Eu converso com Vanessa Ferraz sobre as tendências de moda para os homens. E eu quero saber se você já parou para pensar no valor dos impostos que você paga. Olha só, hoje vai ter uma palestra que vai falar sobre esse assunto. E nós vamos mostrar também uma opção muito bacana para você curtir o fim de semana com seu filho. E sexta-feira, claro que você já sabe que tem música, sabe quem vai animar a nossa manhã? O sanfoneiro Sebastião. Então aproveita, senta por aí e pega aquele cafezinho que o Cotidiano está só começando. Gente, vamos falar um pouquinho sobre moda masculina. O perfil do público masculino mudou, viu? Antigamente eles não eram tão vaidosos assim. Hoje eles estão vaidosos e consumistas. Eu estou aqui com a Vanessa Ferraz. E ela que vai conversar comigo sobre esse assunto, sobre essa mudança do público masculino. Muito bom dia, Vanessa. Que prazer ter você aqui, viu? Bom dia, Marcela. Pois é, um prazer também. Estava com saudade já. Nós também. Vou falar para quem está. Os homens que estão assistindo a gente, eles estão mais vaidosos, eles estão mais consumistas, viu mulheres? Eles pasmem. E hoje em dia esse negócio da mulher escolher a roupa do homem não cola mais não, né? De forma alguma. Os empresários, eles entenderam bem isso. Eles notaram que hoje o homem, ele sabe o que ele quer. E ele vai lá atrás da peça pra qual ocasião ele quer ir. E hoje existe essa segmentação. Hoje você chega numa loja masculina e você encontra uma camisa, que antes era uma camisa simplesmente social, hoje não. Hoje ela pode ser uma jeans wear, que você vai usar com um shortinho. Ela vai ter um material mais leve, vai ter uma gola mais molinha. Tudo que vai estar voltado à ocasião que ele vai estar querendo ir. Então se ele já quer uma proposta mais arrumada, ele quer ir pra uma night, ele quer ir pra uma balada, que ele quer estar com uma roupa realmente, uma camisa diferenciada. Então ele vai ter também essa linha night, onde vai ser umas camisas com estampas mais exclusivas, com texturas mais diferenciadas. Onde pode ser que um botãozinho tenha um ponto de luz, onde ali faça toda a diferença na camisa. Então hoje realmente existe uma diferença bem grande de como era. Agora o que não mudou é porque eles ainda prezam muito pelo conforto. Sim, o conforto é fundamental. Sem conforto é muito difícil o homem consumir. Eles gostam sim, hoje eles estão bem mais antenados, eles estão entendendo mais do que estão comprando, mas eles prezam demais o conforto. Tem que ter o conforto, mas não por isso eles querem uma roupa larga, uma roupa que esteja solta no corpo, não. Hoje eles querem uma modelagem que esteja mais rente ao corpo, mais fit, mais um slim fit mesmo, onde fique mais ajustado pra que fique mais jovem. Hoje os homens estão realmente se cuidando mais. Então tudo isso vem junto com o conforto. Mesmo estando ajustado ao corpo, existe o conforto. Porque existe o corte mais bem feito, o tecido mais agradável ao corpo, com algodão pima, com todos os materiais que são mais naturais, que é o que traz o conforto também ao homem. Você falou muito da evolução, né? Que hoje as peças estão mais slim, as camisas não são mais aquelas folgadonas, as bermudas também não, as calças também não. Tudo está mais ajustado ao corpo, até porque hoje as peças estão cada vez mais modernas. E você falou também que existem aí várias modelagens pra os homens. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas pra eles entenderem melhor. Pois é, aquele homem que está super bem com o corpo, ele sempre vai querer uma modelagem mais slim fit, que é aquela que realmente vai estar bem mais ajustada ao corpo. Então ele sabe que ele está bem, então ele vai usar uma camisão de modele mais, o braço dele, o corpo dele. Já aquele que está um pouquinho mais acima do peso, ele também não quer uma modelagem onde fica solta. Não, ela vai também dar uma cinturada, ela também vai secar um pouco mais o braço, mas ela vai ter o conforto. E vai disfarçar também, né? E vai disfarçar, com certeza. Porque se for mais largo, ele vai ficar? Mais largo ainda. E não quer dizer que não tenha conforto. Esse ajustamento vai ter conforto também pra ele. Vamos falar um pouquinho sobre as calças e bermudas. A gente está vendo que as bermudas estão cada vez mais curtinhas, né? Elas estão seguindo aí uma tendência até também da própria alfaiataria. Exatamente. A alfaiataria veio tomando de conta de toda moda masculina, inclusive nas bermudas. Hoje as bermudas alfaiataria, que também são chamadas de destino pros homens, tanto as calças quanto as bermudas, elas estão sim mais ajustadas, um comprimentozinho mais acima do joelho, onde ele possa ter mais movimento, mais conforto, e não deixe que ele fique menos arrumado. Ele vai estar assim, sempre mais arrumadinho, porque a alfaiataria traz isso. Então ele põe uma bermuda de alfaiataria com uma camisa jeans wear. Ele está maravilhoso pra ir pra qualquer evento de dia, um churrasco, um aniversário, algo do tipo. E isso também usando um sapatinho, um sapatênis, que está super em alto, os mocassins também, né? Sim, exatamente. Até as próprias alpargatas. O look tem que ser completo, vai da cabeça aos pés. Com certeza. Hoje os homens estão usando realmente muito mocassin, que é o drive. Hoje está sendo, a gente chama ele de drive, mas é o antigo mocassin, onde ele não vai precisar pôr uma meia, então ele pôs o sapato no pé e ele está pronto pra ir pra qualquer lugar. Tá bom, Vanessa? Vanessa, adorei o nosso bate-papo, adorei esses looks aí que foram mostrados. O meu marido, com certeza, está em casa assim, oba, hoje eu vou fazer a festa, porque ele é muito vaidoso. Pois é, os homens estão bem vaidosos e eu fico feliz por isso, porque eles agora estão andando tão bonitos quanto a gente. É verdade, é verdade. Antigamente a gente que se arrumava pra eles, hoje, ao contrário, eles que se arrumam pra gente. Exatamente. Adorei o nosso bate-papo, querida. Foi um prazer. Obrigada, viu? Tudo de bom. Bom dia, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Agora eu vou falar pra vocês sobre uma marca que eu sou completamente apaixonada por ela e por suas peças. Gente, eu tô falando, ó, da Michelle Langerie. A marca que embeleza mulheres de espírito jovem, proporcionando autoestima e feminilidade, ó, com peças super confortáveis, estilosas, coloridas e com muita, muita qualidade, viu? As vendas acontecem no atacado e também no varejo. Pra tirar dúvidas ou pra maiores informações, é só acessar as redes sociais da marca. Michelle Langerie vista-se de cor e alegria. Eu uso e aprovo essa grande marca. Eu quero saber se você sabe quanto você paga de imposto. Você sabia que o valor do imposto aumenta mais por causa da corrupção? Pois é, vai ter uma palestra exatamente pra falar sobre isso hoje à noite. E o Tony Maciel vai contar todos os detalhes pra gente. Não é isso, Tony? Bom dia pra você. Muito bom dia, Marcela. Bom dia a todos que estão assistindo o Cotidiano. Essa é a 15ª edição do Feirão do Imposto. Do que se trata e o que é que vai acontecer no dia de hoje? Vou conversar agora com a Aline Portela. Ela é vice-presidente da SIC Jovem. Aline, conta pra mim o que se trata esse Feirão do Imposto. Bom dia, Tony. Bom dia a todos. O Feirão do Imposto é uma ação de conscientização educacional, né? Que visa a conscientização da população e informação da carga tributária hoje que é paga no nosso país. E pra onde esse dinheiro está indo? Onde é que ele está sendo aplicado? Então, com isso, nós temos um evento na nível nacional, atualmente, e ele faz com que a gente faça uma mobilização com a população, com os empresários da nossa cidade, no intuito de conscientizar essa carga tributária. E o tema este ano da campanha é Chega de Mão Grande, porque a gente vai abordar também o tema de corrupção. E o que é que foi marcado? O que é que vai ter? Vai ter alguma palestra falando sobre esse tema? A população pode participar de que forma? Isso mesmo, Tony. Serão dois eventos, certo? Hoje nós teremos um evento palestra, com a presença de dois palestrantes. Um é o David Batista, ele é economista e coordenador do Feirão do Imposto aqui em Pernambuco. Nós temos também a professora Ângela da Trindade, que também vai abordar o tema de corrupção, que é um tema que está bastante mencionado ultimamente, e a gente precisa, sim, ter essa consciência. Amanhã nós teremos a mobilização nacional, que é o lançamento nacional do Feirão do Imposto, onde a gente vai ter uma ação, lá no Marco Zero, onde a gente vai realizar panfletagens e conscientização da carga tributária que o nosso país paga hoje. Aline, no caso das pessoas que querem participar dessa palestra, como é que deve fazer? Tem alguma inscrição? Precisa fazer essa inscrição antes? Ou é só chegar na hora e assistir a palestra? A palestra é gratuita, certo? As inscrições podem ser feitas através do nosso link, certo? E nós teremos a palestra do impacto da corrupção nos impostos e a palestra com a Ângela da Trindade, sobre também abordando o tema de corrupção. Muito obrigado pelas informações. Só lembrando mais uma vez que a palestra vai acontecer na SIC hoje, a partir das 6 horas. O site para você se inscrever está aqui embaixo. E lembrando que é importante a gente ter essa conscientização. O fato não é deixar de pagar imposto, é saber para onde o imposto da gente vai. Obrigada, viu, Tony? Muito bacana esse tema, gostei. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre uma opção de lazer para você curtir com o seu filho no fim de semana. E também tem música no cotidiano. Quem vai animar a nossa manhã é o sanfoneiro Sebastião. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o cotidiano. E, gente, o São João é daqui a pouquinho. E as comemorações para essa data já começaram. Inclusive, vai ter um agora no fim de semana que você pode curtir com o seu filho. Por isso eu vou chamar o Tony Maciel de volta para contar para a gente o que é e onde vai ser. Né, Tony? Pois é, Marcelo, eu estou de volta. E agora o clima de São João é que vai acontecer nesse domingo a primeira edição do Arraial da Little Planet. Para conversar com a gente a respeito desse Arraial para as crianças, eu vou conversar com a Joana Quariguazi. Ela é uma das organizadoras. Fala para a gente quem é que pode participar desse Arraial e como faz para comprar o ingresso. Bom dia, Tony. O Arraial é bastante livre e diversificado. Tanto crianças de colo, as crianças maiores podem participar junto com seus pais. Não é um ambiente só para as crianças, tá? Vai ser criado um ambiente bastante lúdico onde todos poderão interagir. Me conta uma coisa. Já é interessante que os pais tragam os filhos fantasiados já para entrar no clima e viver um pouco da tradição do São João, né? É, com certeza. Queremos que todos entrem no clima. Vista seu vestido matuta, venha com sua camisa xadrez. Que aqui vamos ter várias oficinas onde a gente vai estar maquiando as crianças, interagindo. Então, bastante interessante todo mundo vir com trajes típicos. O evento começa de que horas? A partir das 15 horas. Deve se estender até as 19 horas. E agora eu vou começar com a Lucimar Lira. Lucimar também é uma das organizadoras do evento. Fala para mim onde é que o pessoal pode comprar esses ingressos e quem pode participar. O nosso evento é um projeto infantil onde a gente busca trazer essa ligação da família, essa participação, de ter esse entretenimento familiar mesmo. Onde no evento estará montada oficina, nós teremos shows regional, né? Que é uma festa que absorve muito a nossa cultura. Então, a gente buscou trazer atrações que valorizassem a nossa cultura e os pais poderão interagir junto aos filhos. Teremos contações de história, teremos muitas oficinas e buscamos mesmo trazer esse atrativo que é um pré-Sanjoão infantil, né? E a gente busca realmente interagir com a família. A partir de que idade é que as crianças precisam pagar o ingresso e quem não precisa pagar? Os ingressos do evento custam 30 reais, é um valor individual, sendo crianças pagantes a partir de dois anos de idade, certo? E serão vendidos na Little Kids, serão vendidos também na Loccomemore e também na Escola Comum. Então, a gente convida todos a virem para o evento, aos pais, crianças, a se animarem, vestirem o seu traje de urino e virem participar conosco desse evento lindo que foi preparado com muito carinho para esse público infantil. Só para o pessoal de casa se situar, a Little Kids fica qual endereço? A Little Kids fica na rua Fernão Dias, Maurício de Nassau, número 273. Pois é, Marcela, convite feito, todo mundo está convidado para esse domingo, às 3 horas da tarde, aqui na Little Kids, o Arraial das Crianças. E a gente volta com o estúdio, é com você. Estamos de volta com o Cotidiano e chegou a hora de boa música aqui porque hoje o forró vai invadir a casa de vocês. Então, eu estou aqui com ele, Sebastião Silva, esse sanfoneiro incrível que já está lançando o seu segundo CD. Bom te receber aqui hoje, viu, Sebastião? Prazer, Marcela. Que prazer aqui receber vocês, sejam bem-vindos ao Cotidiano. Bom dia, viu? Muito bom dia, é uma satisfação imensa poder estar aqui no seu programa e é maravilhoso poder estar compartilhando, assistindo o seu programa. Sou um fã assíduo, viu? Ai, que bom! E eu sou fã também de Sebastião e desse instrumento aqui. Cara, é muito legal. E é difícil tocar sanfona. São várias funções ao mesmo tempo. Se você tocar e ainda cantar, parabéns pra você, viu? Muito obrigado. Mas vamos falar um pouquinho como é que você começou, como é que começou a tua ligação com esse instrumento aqui. Foi através de um irmão meu, eu sou o caçula da família de sete irmãos. Ele tinha um desejo em aprender sanfona e tinha mais condições no tempo, né? Eu bem novinho. Daí ele comprou uma sanfona, só que ele não se deu bem com o instrumento. Ele não conseguiu? Não conseguiu. Foi do meu time, então. Infelizmente, ele tinha muita perseverança, mas não conseguiu, casou novo. Ele saía pra trabalhar e eu falava, eu posso mexer um pouquinho? Não, pode não, porque isso é muito caro. Aí minha mãe falava, vai meu filho, eu fico olhando. A mãe ficava lá, passando tudo, escondido. Stand by. Quando ele estiver vindo, eu falo pra você e assim aconteceu. Eu fui tomando gosto, fui encontrando sons e a gente tá aí na luta. Então você aprendeu sozinha? Com certeza. Só você e o cara aqui? Não vou dizer que não tive ajuda de ninguém que a gente sempre tem, né? Vai vendo, um estímulo, vai vendo, mas foi sozinha. Muito bem. Você, além de tocar muito bem a sanfona, você já tocou aí com grandes nomes como Santana, com a banda Calypso. Você também compõe? Isso. Também faço meus rascunhos. Quando a inspiração vem, a gente vai lá e aproveita e mete a caneta. Já lançou um CD e agora tá com esse aqui, Sebastião Silva, Amor pra Vida Inteira. Olha só, gente. Inclusive, Amor pra Vida Inteira foi a música que você fez pra esse CD. Com certeza. Autoral nossa. Estamos aí divulgando, compartilhem nas redes sociais, pesquisem. Tem o site do Sebastião Silva. Qualquer informação é só procurar nas redes sociais. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a divulgar, porque eu quero ouvir Amor pra Vida Inteira. Vamos lá. Por favor. Por favor. Diz que me ama, diz por favor, porque você é minha vida, é minha vida, sem você não tem valor. Eu quero alguém para amar, que saiba cuidar de mim, um amor pra vida inteira. Meu amor, diga que sim, eu quero estar com você, sentir seu corpo em minhas mãos, e o mel doce dos seus beijos, vem me dar teu coração. Muito bem. E esse Amor pra Vida Inteira aí, ele existe? Como é que surgiu essa inspiração pra chegar até essa amor? Rapaz, ele existe. É um pouquinho antigo já na minha vida. Ah, então foi pra ela. Foi. A gente tava num momento de crise, aí veio aquela inspiração. Tava um longe do outro. Tá sentindo falta. E o rapaz veio, disse que me ama. É, aquele... E aí chegou. Aí chegou a inspiração e a música saiu. E a gente foi lá e... E aí ela voltou, claro, porque depois numa música dessa, né amiga, não tem como, né? Você tinha que voltar, hein? Muito bem. Sebastia, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre essa tua trajetória. Você começou muito pequenininho, você já tem experiência em grandes palcos, mas você tomar a decisão de você sair, de ser coadjuvante, de trabalhar com o Santana. Não, agora eu vou ser Sebastião Silva. Agora eu quero meu espaço porque eu canto, porque eu toco. Como é que você tomou essa decisão, assim? Marcela, assim, a gente... Eu costumo falar que, tipo, a história de mãe pra filho, a mãe cria o filho, mas quando ele cresce quer tomar seus próprios passos, suas decisões. E a gente tem que renovar também a nossa cultura. E fortalecer, né? Porque as antigas gerações, elas estão indo embora. E a gente tem que permanecer, com as nossas raízes, Ronaldo tá aqui. A gente tem que permanecer e lutar, botar. Não pode deixar cair a bandeira do forró, o forró de verdade, o forró puro. A nossa cidade respira isso, Caruaru. Então, eu tomei essa decisão. Faço ainda paralelo com o Santana, mas tô tomando meus próprios passos. Estamos divulgando, estamos representando nossa cidade fora do país até. Ano passado a gente vai falar sobre isso depois. E é isso que eu acho, que a gente tem que renovar e enrijecer a nossa cultura. Por isso eu tomei essa decisão. Muito bem. Você tomou uma decisão muito certa. Porque você é talentoso e você falou uma coisa muito bacana. Tem que levantar a bandeira do forró. Tem tudo. Porque muitos estão passando, mas tem os que ficam. Com certeza. E tem que defender exatamente a nossa cultura, que é muito viva, como você mesmo falou. Você tocou em outros países, já fechou aí na França. E tá voltando também em breve, que eu tô sabendo que você vai pra Nova York. Isso, com certeza. Então, tá levando aí a nossa cultura pro mundo inteiro. E eles valorizam muito o forró lá fora. Sem dúvida. A receptividade é muito, muito, muito grande. Quando a gente fala lá, a gente é do Brasil. De onde? A gente é nordeste. Não toca o quê? Forró. Ah, toca forró. A gente quer ver. Eles ficam enérgicos. A receptividade é muito grande, muito grande mesmo. Nesse CD aqui, inclusive, tem participação de Santana, né? Tem, sem dúvida. Como é que foi, assim, você cantar com o cara que você tá aí há muito tempo? Rapaz, é um sonho realizado. Pra mim, é um sonho realizado. Ele é um grande ícone da nossa cultura. Não tem nem comentário, né? Pra falar do Santana. Ele é uma pessoa muito amorosa, assim, gosta de ajudar o próximo. E eu pedi a ele, solicitei na participação. Rapaz, você não cantaria uma música comigo no meu CD? Não, sem dúvida. Foi lá, colocou a voz maravilhosa. Ele é fenomenal. Então, vamos lá. Vamos cantar forró no escuro. Vamos, é uma regravação nossa. O cantinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. É, a sanfona não parou e o forró continuou. O cantinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. É, a sanfona não parou e o forró continuou. E como é que as pessoas podem ter acesso a esse CD? Além do site do Sebastião Silva, como é que elas podem ter acesso? Então, nas redes sociais estão todos os nossos contatos. Está no sua música também? Muito bem. Então, vamos cantar essa aqui, com participação de Targino Gondim. Você endoideceu meu coração. Um abraço, meu querido. Você endoideceu meu coração. Endoideceu. Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem um beijinho? Eu nem pensei, já estava te amando. O meu corpo derretia de paixão. Queria estar contigo a todo instante. Te abraçando, te beijando, te afogando de emoção. Ficar na tua vida, quero muito grudar, pra nunca mais eu te perder. Você é como água de cacimba, limpa, doce, saborosa e todo mundo quer beber. Você é como água de cacimba, limpa, doce, saborosa e todo mundo quer beber. Ei, coisa boa, Sebastião. Eu fico muito feliz em te receber aqui no Cotidiano. E a gente só tem a te desejar aí muito sucesso na tua carreira, que a gente sabe que é só o começo. Isso aqui é só o começo. Muito obrigado, Marcela. Eu que agradeço pela sua receptividade. Seu programa é maravilhoso. Muito sucesso pra nós. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo, tá? E estamos de portas abertas, viu? Volte sempre. Você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Espero voltar sempre. E assim a gente encerra o Cotidiano de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela audiência. Se quiser rever esse programa, corre no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram. Esse aqui, ó, que tá aparecendo na sua tela. O arroba TV Jornal no interior. E a nossa página no Facebook. Vai lá, curte. E fica por dentro de tudo que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. E agora, claro, mais Sebastião Silva pra vocês. Por favor, vamos lá. Vem amor, vem cantar. Hoje meus olhos ficam... E agora, oi, a mãe, a mãe e oнять.